Olá amigos, bem-vindos a mais um episódio de Sims 4, eu andei aqui a fazer algumas alterações, porquê? Porque esta, eu estava a ficar tudo muito velho, ou seja, nós íamos aqui à nossa cidade, por exemplo, olha, passar um trote, como é que eu vou para a cidade? Como é que eu vou para a cidade? Alguém me explica? Agora não consegui ir para a cidade, M, de mapa, pronto, é que a nossa população estava a ficar extremamente envelhecida, então, aqui, aqui não acrescentei ninguém, aqui este era novo, portanto, não mexi, aqui acrescentei, não consigo mostrar, por amor de Deus, aqui são velhotes, mas aqui acrescentei The Vampire Diaries, portanto, fui buscar à galeria, são três e são novos, portanto, e aqui acrescentei o Dean e o Sam, ali acrescentei também uma personagemzinha nova, que é este, que eu estou agora a apresentar-me a ele, ele é um borracho, mas nós já estamos com a Silvana, nós já estamos com a Silvana, nós já estamos com a Silvana, mas era interessante fazermos novos amigos, insultar casa, não, por favor, elogiar casa, alegrar o dia, discutir interesses, discutir últimos jogos, lisonjear, insultar o quintal, opa, pelo amor de Deus, mas esta alminha, só sabe insultar o quintal? Ah, será que eu lhe posso bater à porta para ir à casa de banho? Vai lá bater à porta, não dá, não é? Não dá porque ele não tem móveis, pois é, ele não tinha, eu vou ser sincera, ele não tinha dinheiro para comprar a casa, então eu pus-lhe a casa sem móveis, foi isso que eu pus, coitada, ela vai fazer xixi pelos pés-nos abaixo, ai, coitada, ai, que eles não se estão a dar nada bem, ai, vai fazer xixi, ai, espera, vamos para casa, vamos para casa, vamos para casa, vá, ai, selecionar, olha, podes ir comigo, exato, é isso mesmo, vá, vem lá comigo, a Janete, a Janete, a Rita, a Rita, era esta a Rita? Não sei, vá, anda lá comigo, vem lá para casa que eu preciso ir à casa de banho, vamos lá para casa, vamos lá para casa, porque ela precisa ir à casa de banho, e assim vai apresentar toda a gente que está lá em casa, porque é um vizinho novo, se é um vizinho novo vamos recebê-lo muito bem, não é que seja o hábito em Portugal, mas pronto, se é mais dos Estados Unidos, comunidade e tal, vamos viver em comunidade, e é assim que vai ser a minha série, vamos viver em comunidade, exceto se for a outra, a outra que eu não gosto, a outra que eu não gosto, ela não vive em comunidade comigo, nem pensar, e então, vá, vamos lá, vamos lá, precisamos de ir urgentemente à casa de banho, vá, filha, vai lá, vai lá, usar, vai, entra, podes entrar, podes entrar à vontade, podes entrar à vontade, olha, um bocado atrevidote, um bocado atrevidote ele, onde é que está o meu, ah, olha filho, tu estás aí, vai, vem cá conhecer o amigo, apresentação amigável, não, apresentação engraçada, é isso, tu vais comer, tu estás cheio de fome, vem para a comida estragada, vai abrir, e vai, não está estragado, ah, não, está estragado então, o que é que está estragado? pegar numa porção, ok, vamos lá aqui ver o que é que se passa aqui, ok, vamos lá aqui ver o que é que se passa aqui, entusiasmar-se com o espaço, então passaste a falar comigo? então e o teu amigo? vai-se embora, vai-se embora, será? será que ele já se vai embora? pronto, vai já embora, pedir conselho, desculpar-se, o que é que ele fez? está triste demais para fazer isso, oh meu Deus, coitado, insultar não, não insultes ninguém, por amor de Deus, olha, não há sofá para as visitas, amigável, e o que é esta? perguntar sobre o dia, vou focar, vai lá vou focar sobre os vizinhos, faz favor, vai dar-lhe uma ducha vaporosa, vá, que ela entretém o convidado, não te preocupes que ela entretém o convidado, vai lá entretém o convidado, vai lá romântica, pergunta-se é solteiro, oh set, anima-te, por amor de Deus, filha, anima-te, perguntar-se é solteiro, é isso mesmo, não, não é ela, é ele, ele é ativo, acaba lá a conversa, sai daí, sai daí, tu sai daí, tu sai daí, tu vem dormir, tu vem dormir, tu vem dormir, assisti canal de, não é culinária, é comédia, ai não é ela, é ele, oh meu Deus, assisti canal de, comédia, olha tem que ir embora, oh meu Deus, tem que ir embora, já, já, dá, anima-te, toma aí, anima-te, não, anima-te, anima-te, assista a comédia, vá, convidado para passar tempo no lote atual, vá, ligue, exato, emocionar-se com o parceiro, é isso mesmo, anima-te, 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 como é que isto vai correr, ai meu Deus, como é que isto vai correr, o set tem que encontrar alguém, tem que ser feliz, e vão ser todos amigos, e viver juntos, este canal de, rumo-se, vá, 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 tornem-se lá amigos, não está a ser solteiro, tchau, posso ser sol, vou ver isso, mas ela pronto, vai, 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 namora, 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 ele é solteiro, solteiríssimo, Solteiríssimo Vai emocionar-se com o parceiro Vá, vai lá, vai lá Falar, vão falar Vá, torne-se lá amigos E assim o sete volta a sorrir Ele está todo animado Ele está todo animado Bem amiga, esta aqui só come e dorme É o come e dorme Liga lá a Silvana para te vir visitar Vá Onde é que anda? Liga lá a Silvana, vá Coitadinha Ok, ele já cumpriu o que ele queria cumprir, não é? Vá, vamos ser amigos Oferece-me uma massagem, vá Dá-lhe um beijinho na bechecha, vá Dá-lhe um beijinho na bechecha Olha os dois Vá, sejam amigos, sejam amigos Vocês vão ter um filho juntos Amorosos, amorosos Vá, tu vens para aqui Falar com ele E tu vens falar com a tua amiga Alegrar o dia Justir interesses Abraçar romanticamente Elogiar o traje Todos amigos, todos felizes Todos felizes E vamos ter um bebê Duas mães, dois pais Está a dizer assim Está a dizer assim Vamos lá ser, vamos lá ser amigos Vamos lá ser mega amigos E pronto Amigos Todos felizes Todos bem Espero que estejam a gostar Espero que estejam a gostar Da minha solução Vamos ser felizes Acho que sim Eu gostei Eu gostei disto assim Gostei muito disto assim Deixem o vosso apoio Deixem o vosso like O vosso comentário E o vosso favorito Amigos, o vosso favorito Ajuda-me tanto No meu canal Por isso, se puderem pôr nos favoritos Os meus vídeos Eu agradeço Agradeço imenso E o vosso like também O like também é importantíssimo E voltem para o próximo episódio Obrigada amigos Adeus E o vosso favorito E o vosso favorito E o vosso favorito